Oh glória! Olha aí meus amados irmãos Vamos sair agora para o batismo da igreja Resgatando almas para Jesus Vai ser bênção de Deus Agora Muitas almas estão nascendo de novo Muitas almas estão Se arrependendo dos pecados Almas aceitaram Jesus E agora é nova vida Agora é vida com Cristo Jesus Glória a Deus meus irmãos! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha a igreja Olha a igreja As almas Se arrependeram a Jesus Cristo Eu não contei mas acho que dá umas 10 almas 10 almas que se arrependeram Dos pecados Então vamos indo agora Porque a noite a gente possa estar saindo Todo mundo juntos Então vamos que vamos É a hora de se arrepender Dos pecados Porque Jesus Cristo Dá as portas Amém! Quem está longe de Deus Volte no caminho de Deus Volte para Jesus Não deixe para depois Depois pode ser tarde Então Chegai a Deus E Ele chegará a vós Então É a hora de buscar o Senhor Não tem embaraço com esse mundo não Esse mundo aí É mundo de trevas Amém? Mais um batismo Há muitas pessoas Se arrependendo E você batizando Na presença do Espírito Santo Glória a Deus Eita glória! Eita glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eita glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Te agradeço, vou me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, vou me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, vou me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Jesus, te agradeço, Jesus, te agradeço, Jesus, Minha vida seja assim, com a gravação de Senhor. Almeida, sim. Estanteha a vida, Jesus, graças, graças a Deus, Valcam a Deus. Avocam! Durante o tempo do meu lugar ser einmal再 uma gravação da França. Firam, o que cansa, e stammer o vosmek. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim Glória a Deus! Que Deus é Pai em Irmã, Onde os santos passam-lhe, Numa eterna canção, Minha voz empada ouvir, A minha mamava salvador, No Teu sangue puro carnesim, Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim Seja o meu tempo já, Vou pagar bem Teu amor, Seja o meu tempo já, Vou pagar bem Teu amor, A minha alma nova salvador, No Teu sangue puro carnesim, Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim Toma o meu Deus, o meu Deus, Varda o teu amor salvador, Outra vida no meu Deus, Enche-me do teu perdão, A minha alma nova salvador, No Teu sangue puro carnesim, Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, Tua para sempre sim, Ó, recebe-me Senhor, Quando venho me prostrar, A Teus pés ao Salvador, Hoje venho me prostrar, A minha alma nova salvador, No Teu sangue puro carnesim, Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim, Glória a Deus, 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 Gl Amém. 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 No meu frio sofreu, a minha alma salvou, terminou minha fé do aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O lado de lá que é melhor Glória a Deus Chegou o momento Onde as almas vão Descer as águas Batismais Que estão um povo aqui Tem mais almas chegando aqui Os irmãos veio de longe Veio de Sorocaba Os irmãos de Monto Tem irmão de Jaú Tem irmão também de Brasília Aqui conosco Tem irmão também de Brasília Onde ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E guardando até a volta Do nosso Pai Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Senhor Glória a Deus 447 Onde ele está Contemplando do alto do céu Com seus olhos agora Onde há testemunho Fora os irmãos que estão aqui Mas aos anjos Contemplando do alto do céu Nós batizamos Em nome do Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Não demores bem, no portal da vida, Cristo acharás, ao fim dar a vida, lá no céu estarás. Aceita Jesus de Nazaré como o único conso salvador da tua vida, sua alma e sua corpo, e promete guardar os mandamentos dele, e proclamar o evangelho sobre a terra, para onde o irmão passar, promete, glória a Deus. Glória a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao fim dar o amor, nessa vida, glória a Deus. Quando a morte, o contrário, chegar, investindo a de Deus, tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, igual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer liberar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em mãos. Glória a Deus, aleluia. 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 Toda honra e glória para ti, oh Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por curas a paz deste mundo, tem prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Pelo amigo de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amém, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então o poder que ama o nome dele, a autoridade que ele deu sobre a igreja, nós vamos batizar irmãos, o poder que ama o nome do Pai, do Pai, do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salvação pela morte na cruz. Meu amigo de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amém, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, Jesus não tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida, Jesus, ligará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, Jesus não tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Vamos dar uma pausa para nós da Amanhã. A Amanhã se arrependa que cometeu durante a vida até este presente. Promete guardar os mandamentos do Senhor até o final, até o último sopro de vida. Promete. Reconhece que é necessário Jesus na tua vida. Precisa dele hoje, meu irmão. Ele é a justiça, a verdade e a vida. Do alto do céu Ele está contemplando agora. E nós batizamos o nome poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido, em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus! Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Glória a Deus, 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 santo é teu nome, Senhor, a glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o aranha que se levanta, tão certo como eu te falo, glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o aranha que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus! 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 Glória a Deus!